Vou cavalcar por toda noite, com uma estrada colorida, Usar meus beijos como a suede, e a minha mão mais atrevida, Vou me agarrar aos seus cabelos, pra não cair no seu galope, Vou atender aos meus apelos, antes que eu tira o seu fogo, Vou me perder de madrugada, pra te encontrar no meu abraço, Depois que eu tenho uma olhada, vou me deixar no teu espaço, Sem voltar, sem esse instante, sou dominado, ou se domino, Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que o milho. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, E ainda brilham de noite, depois do nosso amanhecer, E na grandeza desse instante, o amor cavalca sem saber, E na grandeza desta hora, o sol espera pra nascer, Vou me perder de madrugada, pra te encontrar no meu abraço, Depois que eu tenho uma olhada, depois de dor, Depois que eu tenho uma olhada, vou me deitar no teu cachasso, E ainda brilham de noite, ou nada mais do que o milho. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, E ainda brilham de noite, depois do nosso amanhecer, E na grandeza desse instante, o amor cavalca sem saber, Que na grandeza desta hora, o sol espera pra nascer,